Eu vou mostrar pra você agora todos os plugins que eu utilizo no meu Visual Studio Code, mas nem todos eu utilizo no meu dia a dia. Eu acho que até alguns aqui, eu nem lembro o que eu tinha instalado. Eu estou utilizando o VS Code Insiders. Vamos lá, tem o primeiro aqui, que é o Advanced New File, como o nome dele já diz. Ele deixa criar arquivos muito mais fácil. Eu vou pressionar Ctrl Shift N, eu escolho a pasta que eu quero criar um arquivo, por exemplo, dentro de server. Eu quero criar um teste, teste.php. Você vai ver que aqui, no meu projeto, eu tenho dentro de server, agora eu já tenho o teste.php criado. O outro é o Alpine IntelliSense. Esse Alpine IntelliSense, ele veio de um pacote. Ele veio desse pacote chamado, eu sei que eu tenho aqui o pacote, esse aqui, o Talstack. Esse Talstack, ele veio com esse pacote, mas o que eu mais utilizo é esse daqui. E esse daqui, para trabalhar com Alpine e para trabalhar com Tailwind. Inclusive, no curso de Alpine, eu estou utilizando bastante esse Snippet e também eu vou utilizar bastante esse Tailwind. O outro é o Template... não, Template não. Agora aqui em cima, de novo. É o Auto Import. Esse Auto Import, ele é bem legal. É o seguinte, aqui dentro de Assets, dentro de Source, eu vou criar um novo arquivo. Vamos supor que seja cálculo, estou fazendo o cálculo de alguma coisa. Como exemplo, somente para ilustrar, então não leve muito a sério esse exemplo. Eu vou criar uma função, uma função chamada calcular. E só vou colocar um return, return test. E agora aqui embaixo, eu vou colocar Export, Export Default, vai ser o calcular. Agora eu venho dentro do meu index.js, index.js, e vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui o cálculo, no caso o calcular. Veja que aqui apareceu Import From, se eu vier ou pressionar Enter, ou vir com o mouse aqui e clicar, automaticamente ele já importou aqui o cálculo, está vendo? Então é isso que aquele plugin ele faz. Outro plugin é esse chamado Bracket Pair Colorizer. Isso aqui você já sabe o que, eu tenho certeza. Isso aqui ele deixa mais cheio de frescura. Os parênteses, as chaves, aqui está amarelo, aqui está amarelo também. Provavelmente se eu criar aqui, por exemplo, um return, um array, ele está de outra cor. Para mostrar que aqui começa e aqui termina, enfim. É uma frescura, mas uma frescura que ajuda em muitas vezes. Tem esse .env, para quando você quer criar arquivos .env, .env, principalmente quando você está trabalhando com Node.js. Tem o slint, aqui mesmo na plataforma eu tenho um curso, ensino, curso não. Eu tenho uma aula ensinando como que eu uso, como que trabalha com o slint junto, dentro do VS Code. Eu tenho um expand region. O que isso significa? Significa o seguinte. Por exemplo, eu tenho uma string aqui. Eu quero selecionar o conteúdo dentro dessa string. Então eu vou pressionar o Alt para cima. Ele seleciona e eu posso deletar. E como que eu vou configurar isso? Eu venho o seguinte, eu instalo ele. Daí eu venho aqui em Preferências, em Keyboard Shortcuts. E Expand Selection. Será que é isso? É isso? É aqui, ó. Expand Selection. Então eu coloquei aqui o atalho. Você coloca o atalho que você quiser. E se eu tiver, por exemplo, quiser selecionar o conteúdo aqui dessas chaves. Eu faço o seguinte, eu pressiono, continuo pressionando. Ele escolheu, ó. Ele selecionou todo o conteúdo. Não sei se dá para ver aí, mas ele selecionou daqui até aqui. Então ele seleciona não só string. Ele seleciona tudo que estiver dentro de aspas, tudo que estiver dentro de chaves, enfim. Se eu colocar aqui dentro dos parênteses vai ser teste. Opa, dentro dos parênteses eu vou colocar teste, vírgula, teste. Se eu pressionar o alt para cima, ele seleciona e eu posso deletar. Ajuda bastante a trabalhar desse jeito. Tem esse File Utils. Esse File Utils, ele serve... Para falar a verdade, eu instalei esse File Utils só para utilizar esse Rename aqui. Porque se eu vier aqui dentro de Preferências, Keyboard Shortcuts e achar File Utils, Tem aqui, peraí, File Utils. Tem aqui o Rename. É o único que eu estou utilizando. Por quê? Agora eu pressiono Command R, eu consigo renomear esse arquivo muito mais fácil. O outro é o HTML CSS Support. Isso daqui é para quando eu estiver trabalhando, por exemplo, aqui no meu index.html. Eu venho aqui e faço o seguinte. Isso aqui é do curso de Alpine, viu? Mas eu venho aqui e faço o seguinte. Eu vou criar uma div. Nessa div eu vou criar uma classe. Nessa classe eu quero colocar, por exemplo, Margin Top. Veja que aqui já apareceram algumas opções. Está vendo? Margin Top 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui está vindo lá do Bootstrap. Veja que aqui, na documentação dele, ele fala para eu colocar isso daqui lá dentro da sua configuração. Então, você vem aqui na configuração e chama ele aqui. Exatamente desse jeito. Provavelmente ele faz mais coisas, mas eu não estou tão por dentro assim de tudo que ele faz. E tem aqui o JestRunner para trabalhar com o Jest, o JestSnippet, o Laravel Blade. Esse Laravel Blade, ele veio junto com aquele pacote que eu mostrei para você que veio o Alpine. Esse também veio no mesmo pacote do Alpine. O Live Server serve para inicializar um servidor. Se eu vier aqui, pressionar Ctrl Shift P, Live Server. Se eu inicializar aqui o Live Server, ele já vai abrir o navegador nessa porta específica. Se eu não me engano, ele cria na porta sempre 5500, alguma coisa assim. Mas você não precisa se preocupar com a porta, porque a porta automaticamente ele já cria. Esse Live Wire Language Support também já veio com aquele pacote que veio o Alpine. O CS Fixer. Eu tenho um vídeo também aqui na plataforma, onde eu ensino a trabalhar com o PHP CS Fixer junto com o Visual Studio Code. O PHP Namespace Resolver. Eu também tenho um vídeo aqui ensinando como trabalhar com o Namespace Resolver junto com o Visual Studio Code. O Power Mode. Ele é bem para frescura mesmo. Por exemplo, lá que eu estou digitando, vai perceber que saem umas coisas aqui das letras, está vendo? Serve para isso. Eu acho legal, então eu acabo colocando. Não é que ele mostra como que instala, mas... Como eu falei para você, é bem frescura. O Pritter, também eu tenho um vídeo aqui na plataforma ensinando como eu configurar o Pritter dentro do VS Code. Esse Rappel.it Team é o tema que eu estou usando, é justamente esse tema aqui, porque tem esse Rappel.it, é uma plataforma onde você digita o seu código online para poder ver já o resultado na hora. E eu gostei do tema e procurei para ver se tem dentro do Visual Studio Code e achei bem bacana. Tem o Itwin de IntelliSense, que também veio junto com aquele pacote. No caso, esse pacote aqui. O Template String Converter, ele é bem legal também. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou colocar meu nome é... É, veja que aqui eu estou trabalhando com String, mas se eu colocar o seguinte, se eu colocar porcentagem, porcentagem não, cifrão, abrir e fechar chaves, automaticamente ele transforma isso aqui para uma Template String. Está vendo aqui, ele mudou para Template String. Então é isso que faz esse plugin. A outra extensão que eu tenho instalado é esse ToDo Tasks, é uma das minhas preferidas. O que ele faz? Ele faz o seguinte, vamos supor que você tenha uma lista de tarefas. Você vai colocar teste.todo, o teste você pode colocar o nome que você quiser, mas a extensão você coloca ToDo. Vamos supor que você tenha uma lista de tarefas para programar. Então você vai fazer o seguinte, você vai colocar programar, vai colocar dois pontos. E agora vai pressionar Command Enter. Ele apareceu ali aquele quadradinho, está vendo? E aqui você coloca a sua tarefa. Tarefa 1, aí você vem aqui embaixo, tarefa 2. Pressiona de novo, Command Enter e tarefa 3. Agora vamos supor que você já tenha completado essa tarefa 1. Como que você faz? Você pressiona o Alt e aperta o D e apareceu já feito. E se você quiser colocar que essa tarefa não está feita, você vem e pressiona o Alt e C. Está vendo aqui, Alt e C. E como que você faz para configurar o atalho? Você vem aqui em Preferências, Keyboard Shortcuts e tem aqui o ToDo. Está vendo o ToDo aqui em cima? Aí você digita ToDo e vai aparecer o Cancel e o Complete Task. Aí você coloca o atalho que você quiser. Isso aqui eu utilizo para caramba, esse ToDo. A outra extensão que vem na alva do ToDo é o Twig Language. Esse Twig Language eu usei bastante no curso de Slim Framework, utilizando o Twig. Vamos supor que eu tenha aqui um HTML. E nesse HTML eu quero trabalhar, quero criar um bloco. Então no bloco pode perceber que já apareceu aqui Twig Language. Daí você vem, clica em cima e já criou um bloco aqui. É para você trabalhar de uma maneira muito mais fácil com o Twig Language no seu template. O VTUR é para trabalhar com o Vue.js. O VIM é para poder trabalhar com o VIM mesmo. O VS Code Icons são os ícones do VS Code. E o Vivo VS Code Snippets são os snippets para o Vue.js. Então essas são as extensões que eu utilizo. Nem sempre todas as extensões eu utilizo no meu dia a dia, mas eu utilizo boa parte delas. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Valeu!